Curiosidade, você sabia que o Valentine's Day, que é o dia dos namorados, é comemorado no mundo inteiro, no dia 14 de fevereiro, que é hoje? Menos no Brasil? Eu não tenho certeza se é só no Brasil que não é, acredito que tem alguns países que não sejam. Mas no Brasil especificamente não é comemorado hoje, dia 14 de fevereiro, porque é carnaval. E aí pessoal, tudo jóia? Lucas aqui de novo, e reza a lenda que eu desisti do iOS, fui usar Android e voltei a usar iOS. Então hoje eu vou fazer um vídeo sobre diferenças do Android e do iOS, eu posso falar com propriedade porque eu já experimentei os dois, já usei tempo suficiente para fazer essas comparações e tal. E obviamente os dois são excelentes sistemas, então não vai ter um veredito final, esse ou aquele é melhor, tá joia? Só a minha opinião do que eu penso que é mais vantagem entre ter um e outro, beleza? Então o primeiro item que eu gostaria de falar é o preço. O preço do iPhone é muito caro no Brasil, obviamente, todo mundo sabe disso. E o Android, existem vários aparelhos que rodam Android com preços bem mais acessíveis. Então o primeiro ponto já vai de cara para o Android. Eu pude comprar o meu iPhone fora, atualmente eu tenho um iPhone, então eu tive a oportunidade de comprar fora do Brasil, saiu bem mais barato. Mas eu sei que no Brasil, infelizmente, é quase impossível comprar um. O próximo assunto é os acessórios, que eu estou fazendo uma comparação não só do sistema operacional, mas do aparelho em si também, tá joia? Então eu acho que os foninhos que a Apple manda no iPhone são sensacionais, são bem melhores que os outros. E eu já tive um Galaxy S4 na época que ele era lançamento, e eu lembro de ter tirado o fone dele da caixa, experimentado, e caraca, é muito ruim. A qualidade é ruim, colocar ele na orelha não tinha posição, nossa, era muito estranho. E não só isso, como o resto dos acessórios, né? O iPhone é muito popular e tem muitos acessórios. Fica mais fácil ter acessórios para ele, porque ele é um aparelho, digamos, único, né? A Apple lança basicamente um ou dois aparelhos por ano. Sendo que Android são lançados, só a Samsung lança uns 100, 200 por ano. E eu não estou falando isso chutando números não, você pode pesquisar que você vai ver que é nessa faixa de aparelhos mesmo. Então para lançar acessórios nem sempre é fácil ficar compatível com todos. Então esse é o primeiro ponto da Apple. O próximo assunto é sobre fluidez do sistema. De novo, eu vou dar esse ponto para a Apple, para o iPhone, ou iOS, porque tanto no iPad quanto no iPhone, o iOS flui muito bem. As animações dele são, sabe, passam certinho, não dá aquela travada. Os aplicativos raramente dão crash, raramente quebram, e você tem uma sensação de controle do aparelho. Eu não tinha muito essa sensação quando eu usava Android. Parecia que tudo estava acontecendo e eu não sei o que ia acontecer em seguida. Então mais um ponto para a Apple nesse sentido. Próximo tópico, uma coisa que eu utilizo bastante. Eu sei que nem todo mundo gosta tanto de usar isso, nem acha tão útil, mas para mim é essencial. São as notificações. Sabe aquela curtinha que você puxa o dedo de cima para baixo na tela? Que você vê tudo, as notificações que chegaram e tal. Eu acho excelente aquilo lá, eu uso muito. Eu não sou de abrir o Facebook para ver se tem alguma coisa nova, abrir meu e-mail para ver. Prefiro que tudo chegue como notificação e aí eu decido se eu abro ou não. E eu considero as notificações bem mais inteligentes no Android. Às vezes você abre uma notificação no iPhone, você vê o que tem que ver e na hora que você volta a notificação ainda está lá na lista, né? Sendo que você já viu. Então, ponto para o Android. Além disso, tem um atalho para os settings, para as configurações no próprio... na central de notificações dele. E é muito útil, eu queria muito que tivesse isso no iPhone e não tem, infelizmente. Outra coisa interessante ainda nesse assunto é o LED, né? De notificações que a maioria dos aparelhos Androids tem. Você pode inclusive configurar a cor que você quer que acenda e tal. É bem útil, assim. Outra coisa que eu queria que o iPhone tivesse. Próximo tópico, que novamente pode parecer besteira, mas eu gostava bastante quando usava Android. São os botões menu e o botão voltar. Os aparelhos mais novos nem tem o botão físico, né? É um botão na própria tela. E quando você não está usando ele fica apagado, então é discreto. É bem bacana. E é muito útil, você sabe que o botão voltar só vai fazer aquilo. O botão de menu vai abrir as opções relativo àquele contexto daquela app que você está no momento. Vou usar o Android de novo. Próximo item é a integração com o seu computador, né? Eu uso o Mac, então a integração do iPhone com o Mac é bem legal. Essas últimas duas versões dos sistemas, tanto do OS X quanto do iOS, foram bem interessantes nesse sentido, porque agora você consegue atender ligações do seu iPhone no próprio Mac, você consegue mandar SMS, você consegue começar a digitar um e-mail, por exemplo, em um e terminar no outro, sem precisar fazer nada, né? Tudo automaticamente. Então essa é uma coisa bem legal que eu acho que o iPhone é melhor. Ponto para o iPhone. Próximo item é o Touch ID do iPhone, que eu tenho o iPad também, mas o meu iPad é um antigo, então ele não tem o Touch ID. Então na hora que eu pego para usar, eu sinto falta, porque eu estou muito mal acostumado com o iPhone. É muito bom você não ter que digitar a senha. Você segura ele numa posição que na hora que você pega, você já coloca o dentro, ele já desbloqueia, você já sai usando. Nossa, muito, muito prático. E nenhum Android fez isso até hoje decentemente. Eu sei que o Galaxy S5 faz isso, mas eu nunca testei, mas já me falaram que é bem ruim, é bem... Falha bastante e não é prático, porque você tem que escorregar seu dedo, alguma coisa do tipo. Não me interessou muito. O próximo item são as múltiplas contas que você pode ter no Android quando você está usando um tablet. Então se você tem o mesmo tablet para você e alguém da sua família, ou sua esposa, ou sei lá, você pode usar o mesmo aparelho, cada um vai ter uma conta, tudo separado, contas de e-mails separadas, fotos separadas, bem organizado. No iPad, não. Você tem que ter a mesma conta, você é obrigado. Ponto para o Android novamente e excelente ponto. Essa é uma coisa muito útil. Próximo item, essa é uma das maiores vantagens que eu vejo no ecossistema da Apple, que é os updates que você consegue fazer. Você consegue atualizar seu aparelho, mesmo se você comprou em 2011 e você ainda está fazendo update até hoje. Geralmente a Apple mantém, acho que são 3 ou 4 anos para cada aparelho. Então ela te garante que você vai conseguir atualizar. Quando ele está no último período, por exemplo, se você compra em 2011 e vai tentar atualizar agora em 2015, ele já não vai ficar tão performático, mas ela ainda oferece suporte. E no Android isso é bem ruim porque as empresas customizam. A Samsung é mestre em fazer isso, por exemplo. Ela pega o Android, que está purinho lá, rodando mega bem, e ela enche de porcaria, enche de coisa dela e deixa o sistema com uma cara diferente e acaba que ele perde um pouco de performance. E isso também faz com que você não possa atualizar quando o Google lança uma versão nova do Android. Então, isso é uma coisa, para mim, é o ponto mais fraco do Android. Ponto para a Apple de novo. Próximo item, no Android você consegue instalar suas apps, seus aplicativos, diretamente pelo web, pelo Google Play. Então, se você está no seu computador, você entra lá, digita a app que você quer instalar, e como você está logado com a sua conta do Google, do Gmail, do YouTube, qualquer coisa, ele sabe quais aparelhos você tem, e aí você consegue escolher lá e ele instala remotamente no seu celular. Na hora que você pega o celular, já está lá. Sensacional, muito bom. Pronto para o Android. Já em relação à qualidade das apps, principalmente no que diz respeito à interface e à experiência do usuário, a Apple ganha de longe. Os aplicativos que tem na loja da Apple são muito superiores em vários aspectos de design e de usabilidade, de confiança. Os aplicativos não quebram. Então, como a loja do Google é bem menos restrita, eu acho que é mais difícil eles manterem um nível mínimo de qualidade. Então, você acha muita porcaria lá. Você manda buscar alguma app simples, você acha 300 opções, você instala... 299 são ruins, eu só tenho uma boa. Ponto para a Apple nesse ponto de nível. Por outro lado, o Android tem muito mais aplicativos gratuitos do que no iOS. Se não me falha a memória, todo o período que eu tive Android, acho que eu paguei só pelas apps de podcast. Fora estes, eu acho que eu nunca paguei por um aplicativo. Tudo que eu queria, assim, eu achava free, sabe? Tinha muita opção mesmo. Então, ponto para o Android. Mudando agora para uma desvantagem do Android, é que os aplicativos do Google você consegue achar para iOS. E os aplicativos do iOS e da Apple você não consegue achar para o Android. Por exemplo, opa, quase que eu entrei na rua errada. Por exemplo, o iMessage e o Find My Friends, por exemplo. Sobre o assunto que eu falei agora há pouco dos podcasts, o podcast é de longe a app que eu mais uso no meu celular. E eu não achei nenhuma, nem free, nem paga decente, nem razoavelmente decente para Android, né? Ou ela tinha algum problema de... vamos estacionar. Então, ou ela ficava quebrando muito, ou a qualidade do áudio não era boa, ou eu não conseguia acelerar a velocidade do áudio, porque eu nunca escuto em 1.0, que é a velocidade padrão. Eu sempre coloco em 2.0, de vez em quando 1.5, dependendo da qualidade. Mas a média é 2.0. E alguns aplicativos não ofereciam essa opção, então para mim não servia. Enfim, esse foi um dos motivos que me fez voltar a usar iPhone, foi um dos principais também, porque de longe é a app que eu mais uso. Então, ponto para a Apple de novo. O Android tem uma coisa legal, é que ele é um sistema bem inteligente. Eu lembro que eu costumava subir todas as minhas fotos para o Dropbox, automaticamente, né? Eu tirava a foto e ele já subia, fazia o upload para o Dropbox. E quando a sua bateria estava acabando, chegava uma notificação, né? Avisando, olha, essas fotos... O upload dessas fotos estão em modo pause, né? Elas estão pausadas, porque a sua bateria está acabando. Se bem que isso, quem fazia, na verdade, era o próprio aplicativo Dropbox. Eu não sei se ele faz isso no iOS, mas eu talvez não faça. Enfim, está válido como ponto para o Android. E não é só isso, o Android tem várias outras coisinhas que você fala... Caraca, o sistema é muito inteligente, muito bacana. Por exemplo, o Google Now que te ajuda mais do que a Siri, na minha opinião. E por último, para finalizar, a câmera do iPhone. A câmera em si já é muito boa, mas uma coisa que eu gosto muito nela é que ela filma em 240 frames por segundo, que é a slow motion, né? Câmera lenta. Eu uso muito isso. É muito legal para fazer... Quando você está fazendo algum esporte, alguma coisa, ou você está... Não sei, você está passeando com a família e tal, e você quer gravar algum momento. Alguém pulando a piscina, qualquer besteirinha assim. Você filma em câmera lenta, depois você edita e coloca as partes mais legais. Nossa, fica show de bola. Fica muito legal mesmo. Eu não sei quais aparelhos Android tem isso, mas o iPhone tem isso desde o 5S. Então, como o iPhone é um aparelho mais único, digamos assim, Android você tem uma variedade gigante, iPhone você tem poucos. É mais garantido que a maioria deles vai ter essa funcionalidade. Se eu não somei errado, ficaram 9 pontos para iOS e 7 pontos para o Android. Claro que isso não significa necessariamente que um é melhor que o outro. Na minha opinião, eu estou usando iPhone e iOS. Eu voltei a usar iPhone e iOS porque estava me atendendo melhor, mas não significa necessariamente que vai ser melhor para você. Esse não é um vídeo com uma conclusão exata. É mais para você ter uma ideia do que eu particularmente gosto e não gosto de ambos os sistemas, já que eu já usei os dois. Então, eu tenho propriedade para falar. Tanto bem quanto mal, né? Eu tenho esse direito. Então é isso, galera. Beleza, obrigado por ter assistido mais um vídeo aí. Espero que vocês estejam gostando do canal. Dá um like aqui embaixo que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal para receber as futuras atualizações se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais, compartilha no Twitter, no Facebook. Manda para os amigos, manda para a família, manda para todo mundo. E é isso, obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.